E a vitória, ela foi morta no último domingo, lembra do caso lá do namorado de 56 anos, ele passou hoje por audiência de custódia, ele fugiu, foi preso em Pernambuco, não é isso? Thaís Aureliano conta pra gente, boa noite Thaísa! Oi Vinícius, boa noite a você e a todos, pois é, na verdade a audiência de custódia foi nesta terça-feira e a justiça entendeu que ele deveria continuar preso após então a prisão em flagrante, já que é o principal suspeito da morte da Maria Vitória de 15 anos no município de Monteiro. Ela foi morta a tiros na residência do Gilson Cruz de 56 anos, que é então esse acusado desse crime. E a polícia pode então indiciá-lo por feminicídio e também estupro de vulnerável. Isso diante do depoimento da mãe da Maria Vitória, a Maria Lúcia dos Santos, nesta quarta-feira para a Polícia Civil. Ela disse em depoimento na delegacia de Monteiro que a menina passou a ser abusada aos 13 anos. A história é a seguinte, a menina morava com os pais na zona rural em Monteiro. A mãe da jovem foi a São Paulo, morar em São Paulo com o irmão da vítima. Ela resolveu ficar na Paraíba com um pai e outro irmão. Mas aos 13 anos disse que queria mais oportunidades de trabalho, de estudo e resolveu sair da zona rural para a zona urbana do município de Monteiro. E foi lá que começou a trabalhar na padaria de Gilson. Isso aos 13 anos. A mãe da jovem acredita que nesse momento ela passou a ser abusada. Mas essa informação, segundo a mãe, relatou para a polícia, a família não sabia. Veio saber há poucos meses, não soube precisar exatamente aí há quantos meses, que descobriu que Gilson e a Maria Vitória mantinham uma relação. Então esse fato para a família teria sido recente. Então a mãe da jovem mora em São Paulo com o irmão, mas veio para Paraíba para sepultar a filha nesta terça-feira e hoje já prestou o depoimento para a polícia e relatou algumas situações complexas dessa relação, a começar então da idade. Então aos 13 anos, quando a Maria Vitória foi para a zona urbana de Monteiro, ela foi morar na casa de uma prima. Mas quando conseguiu emprego na padaria de Gilson, ela passou a morar sozinha. Mas a família acredita então que ela já estava morando com Gilson. E foi aí onde todo o desenrolar dessa história começou. A mãe de São Paulo, quando fazia ligações para a filha, para aqui, para Paraíba, para Monteiro, ela disse em depoimento que sentia um certo medo na voz da filha. Disse que a filha já tentou terminar a relação, mas que ela de fato tinha medo porque já sofria ameaça de Gilson, mostrando então que essa relação era de extrema violência. A mãe, por sua vez, tentou, tinha pensado então em levar a filha para morar em São Paulo, mas, infelizmente, isso não foi possível. Além do depoimento da mãe para apurar melhor esse caso e a motivação desse crime, a polícia vai ouvir outros parentes próximos e também amigos, pessoas que conviveram com a jovem com Gilson. A investigação, claro, desse caso que chama a atenção da sociedade paraibana continua. E a gente faz o alerta, então, para alguém que conhece histórias semelhantes de jovens que passam por esse tipo de relação abusiva, é que se tem que denunciar, né? O passo que se toma conhecimento, mesmo que a vítima não queira fazer a denúncia, alguém próximo pode tomar essa iniciativa e dar o pontapé para encerrar esse ciclo de violência. Agora deu para entender toda a dinâmica da tragédia, não é? Você entendeu em casa, né? Essa jovem, essa adolescente, ela não morava com os pais. Morava na zona rural, foi morar na zona urbana com a prima, aí conseguiu um emprego na padaria, até aí, tudo correto, né? Nada demais. Só que ele, o, abre aspas, empresário, usando o seu puderinho de persuasão, aí é complicado, né? Isso aí, um adolescente que não tem, não é, uma família por trás para balizar, cai mesmo, cai na rede mesmo, infelizmente. Aí que terminou a tragédia. Quando a mãe notou algo, foi tarde. Infelizmente, morava longe, porque tinha que trabalhar. É uma questão econômica também, que modifica tudo. Minha amiga Renata, vamos resolver?